Tem a cabeça dos dois? Não sei, acho que tem Eu não sei se elas são interligadas Eu não joguei com o outro personagem Mas se lida pronto Boa Eu também acho Ban Rafael O cara perde Foda né mano O PT é pura né Ai nada como encher o O raboxinho de lanche Boa Então é assim que acaba? Acabou Emboscada, cercada Sem meus poderes Eu merecia muito mais Eles estavam atrás de mim Eu já tinha sido rainha deles Mas agora Seriam o meu fim Surgiu então do lado Uma ruptura Era diferente Frágil Senti um pingo de poder voltando Quase nada Insuficiente para controlar a mente de um único orc Mesmo assim A ruptura me salvou Assim que passei por ela Assim que passei por ela Eu vi Ele Parado bem na minha frente Com aquele sorrisinho ridículo Estampado na cara Eu só tinha uma coisa a dizer CORRA Merda Merda Eu estou acordado aqui Estou pesquisando as coisas para pegar Essa parede Essa parede não adianta colocar mais coisas Porque só tem espaço para um negócio Aparentemente Então vou colocar aqui Coloca o seu negócio de aço nessa parede aí Eu coloco um slow aqui no meio Vou vender um Para colocar um anão Toda run tem que ter um anão Se não tiver um anão Óbvio Colocar soldado é a melhor coisa É nem por ser soldado É por ser anão Como as armadilhas de um veneno e uma armadilha de flechas É o que está acontecendo aqui Nem tem a outra Hora de trabalhar Da hora que os anões aqui eles andam Eles saem da frente quando você passa Piu 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 Não, volta Um dedo no mouse esquerdo E o outro comendo batata Rapaz que susto que eu tomei agora Sei que você já ia falar coisas impróprias Jamais Estou ao vivo Oita porra Ué Qual que é a sua magia? Se você apertar o botão direito Direito? É Eu dou um tirambaço Da hora Da hora Da hora Neeeee Enganar quem? É pra não falar Nossa que merda Caramba mas a explosão é legal Eu adivito Vai Percação Mano É Fica E Go Poes Processe HHHHHHH Vai Sol så O anão ali atrás, ó, fazendo seu trabalho, isso é louco. Vai, vem, 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 que só vai tomar uma na boca. Rainha dos Orques. Eu ia convidar a Rainha dos Orques. Hum, então quer dizer que você é a Rainha delas. Essa aqui é você que tá jogando com ela, isso que eu não tô entendendo. Volta pra lá. Mano, o da hora da Feiticeira é que ela tem o Simp Mode, mano. É muito da hora, velho. Become my Simp! Tão cuidado que essa palavra na Twitch hoje em dia dá problema, viu? Ah, é mesmo? É, daqui a pouco não pode falar mais nada aqui. Aí é foda. Então seja o meu... Sei lá. Gado, gado pode falar. Seja meu gado. Tá, então eu vou chamar esse poder de gado mode. Pode ser. Seja o meu gado. E cadê? Boa noite. Fazer uns bagulho style aqui, mano. Põe o piche aqui, ó. Aqui, ó. Põe o piche aqui, ó. Fazer uns bagulho estiloso aqui, ó. Aqui é o... O negócio é style, velho. Peraí, deixa eu pegar uma batatinha. Não precisa fazer nada, só manda. O anão joga pra mim. O que que acontece se a gente não atacar? Morre todo mundo. Ou não. Joguei só, posso até comer. Joguei. É, tem essa penalidade de colocar muita armadilha, né? Acho que nem vou precisar colocar mais. Ah, aqui eu já tirei 5 estrelas, então tô tranquilo. Ou 5 caveiras. Mas eu posso vender, se você quiser. Ah, tá de boa. Kamehameha! Tá louco. Esse é o meu gado, velho. Tá easy. Is this easy mode? Vamos ver se tomou um nerf. É, de boa. 5. Tem armadilha de chama agora. Segui o caveira, não vai dar pra gastar em nada ainda, eu acho. Tá, dá pra gastar em alguma coisinha aí. Não, tem 6. Ah, tem 17 já. Agora tá pra desbloquear a armadilha no negócio, em vez de sol no jogo. Converte o primeiro inimigo que pisar nele, cogumelos e esporíferos. Doideiro. Bom, eu vou full meme, né, velho? Cadê? Você pegou o anão, né? Você falou? Você comprou por aqui? O anão eu ganhei pela história. Então eu comprei o guardião paladino, porque assim... Eu gosto de colocar soldados. Tem que comprar depois de comprar? Acho que eu comprei uma melhoria pra ele sem querer. Agora já foi. Você pode reembolsar depois, então. Vou melhorar aí, calma aí. Aqui que colocar soldadinho é mais legal, né, velho? Cadê meus arqueiros? Vamos full soldado, então? É, só tem um. Eu só tenho um também. E fala que é tudo melee, então eles vão morrer, velho. Tudo bem, tem suporte aqui, ó. Suporte, pronto. Não é melee. Eu vou deixar o bicho mesmo. Você tem suporte? É, ele joga bomba enquanto o outro tanca. Ah, mas ele não vai conseguir tancar todo mundo, não, velho. Nem fudendo. Tem que ter apoio e depois coloca ele. Você não confia na minha sabedoria de feiticeira. Coloca ele aqui, então. Eita porra. Olha onde tá o meu anão, velho. É, ele vai ficar aqui com a armadilha, tá ligado? Se ele não tomar fogo, amigo. Pronto, colocar mais pra frente, pato. Ih, o seu anão falou aí, eles não passarão. Sabe de onde as frases, né? 2020. You shall not pass. Ih, acho que vai começar do outro portão, hein. Vai começar aqui, ó. Calma aí, então não. Calma aí, calma aí. Calma aí, deixa eu ir aí primeiro. Não começa não. Vai tomar só um na boca aqui, ó. Primeiro que aparecer. Vai paladino pro... Não, cara, fica aqui. Onde você tá indo? Ele é louco. Meu Deus do céu. É um paladino que você não tem medo da morte. Tá, mas eu também não preciso ser burro, né? Nossa, o cara vai se matar pra caralho. Vai, pior que vai. Nossa, bem que ele não perdeu nada de vida até agora. Ah, é. Confia, pô, confia. É, confia, mas ajuda ele de vez em quando. É, confia, mas naquela. Confia demais também. Leroy Jackin. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Confia no pai, confia no pai. Você podia colocar seu anão mais perto do que tá ali atrás, né? Eu vou vender o anão. Que errado vender o anão. Tem o lado direito agora. Cuidado do meu paladino aí, por favor. Mas você vê que vai vir tudo daqui agora. Quem passar aqui vai tomar, mano. Quem passar essa reta aqui vai tomar. Olha lá o meu anão ajudando daqui, ó. Brabo. Eu confio o paladino, velho. Só achei que se jogou no portal, ele precisava. É pra segurar a posição. Só vem as bombinhas dos anões. Ih, olha lá. Até o anão daqui tá ajudando, velho. Isso é louco, velho. O alcance desses anões é gigante. Tá, vou colocar uma paladina desse lado aqui agora. O anão pode ser pequeno, mas o alcance é gigante, velho. Foi isso que ele disse. Fica aí, fala aí. Pou! Seu paladino tá metade da vida aqui já. É, eu vi. Não tem aquele negócio do primeiro jogo de melhorar ele pra regenerar, será? Não descobri nada assim ainda. Opa, acho que tá passando um ali. Passando um ali. É, deixa eu ver o outro lado lá também. Vai anão, ajuda o meu paladino. Nossa, o daqui é apanhar agora, hein. Meu amigo. Ah, também o cara vai esperar na armadilha, fica se jogando na frente, velho. Ia dar certinho com isso na armadilha. Acho que tem que colocar ele um pouco mais pra trás. Ele vai se jogar de qualquer jeito. O paladino, vem cá, rapidinho. Oh, esse aqui recuperou 100% da vida, velho. Oxi. Ele tá full recuperado ali, mano. Cadê o paladino daqui? Morreu? Eu tirei ele pra colocar mais pra trás. Colocar um anão aqui pra ajudar ele. Olha lá, o cara coloca na armadilha, mano. Não confia nas nossas tropas. É, coloca ele slow pra atrapalhar os caras, velho. Não confia, mano. Não precisa de slow se eles estiverem mortos. Vamos vender aqui, ó. Mas não consigo colocar mais nada. E tira esse cara aqui também. Que cara? Esse aqui, ó. Ah, calma aí. É aquele ali? Tem que confiar, mano. Beleza, beleza, então. Se você quer que seja assim, será assim, então. Pera aí. Pô, aí botou confiança. Aí eu não tô espaladindo pesadão. Vai dar a rafa pra caralho. Vambora. Aí eu botei confiança. Não tem intercelando esse jogo? Pô, não vou conseguir fazer fazer o arqueiro roubado? Aí tem limite de guardiões pra variar, né? Obviamente. O jogo, o Gostner faz ideias boas. Olha o elemental lá. Aqui é elemental, mano. Tem elemental que não... Só existem mortos aqui. Aqui, cara? Não esquece que aconteceu não, lá. Vai dar merda nada aí, olha. Confia, velho. Aqui não vai dar... Aqui vai dar merda o quê? Rapaz, dois paladinos pesados. Três anão. Paladinos simbam. Matem os guardiões. Sai de perda não. Nossa, os caras apanham aqui agora, hein? Como é que tá a vida aí desse lado? Ah, tem um quase morrendo. Salva ele, velho. Deixa ele morrer, não. Ah, não. Era um Warc. Ah, não. Ele tá quase morrendo mesmo. Mas ele não caiu. Passou um, mano. Como? Como que passou? Boa pergunta. Do meu lado não foi, hein? É, eu também não vi nada passando aqui. Os guardiões parou. Já coloquei um terceiro aqui. Triste, hein, meu? Mas sem eu coloco um terceiro aqui. Se você quiser, a gente pode reiniciar, ô. Oxe, pra quê? Pra pegar todas as cabeças. Ah, não. Vai lá, vai lá. Eu seguro aqui. E aí 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 O que é que eles estão indo por baixo? Pelo menos 4, né? Cai, 3, coisa ruim, mas tudo bem. Quer teitar de novo? Dá pra teitar de novo? Dá. Cadê? Vamos tentar colocar uns anões pra trás pra impedir esses que caem assim nesse túnel. Tem uma ideia melhor ainda. O que? Pera aí que eu já faço, deixa eu chamar o refri. Glubi, glubi? Fazer todo mundo aqui, ó. Tá bom. Ful puto. Põe ele. Hum, deixa eu pôr os anões um pouco mais pra frente então. É porque aqui eu quero fechar os gargalos dos caras aqui debaixo. Vou colocar um anão desse lado e um anão desse lado. Justo. Não dá pra zerar só com guardiões? Pelo... Assista. Watch me, baby. Ah, só vem desse lado, né? Toma, na boca. Tô armando aqui mesmo, guardião. É E-lo-lo? Vamos. Mano, se todos eles estão usando caveiras como armadura, imagina quantas pessoas esses caras já não mataram. Pois que a gente tá matando eles. Vai, vem, aparece, só vai tomar um. Já tá melhor fã aqui. Ah! Caiu um lá embaixo, mas morreu. Ih, RADUG! Vamos lá, meus gados. Passou um lá, vamos ver se a galera que vai matar. Eu tô de olho aqui no mapa. Agora só pra garantir que vai aqui, né? Matou? Matou. Show. Vou colocar mais um anãozinho aqui atrás. Ah, eu tô querendo me nerfar, velho. Não deixa eu colocar a parada por causa do carrinho. Ah! Vem, 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 vem! Só- Ah! O que dá problema é a versão em inglês dela aí, Flick. Tem um canal que toma Bumpers, mas não dá nada. A Twitch é um lugar sintético, tipo o Velho West. Um dia uma menina vai tirar roupa na live e toma banho em 3 dias, no outro o cara fica com uma banho. Fala uma palavra e toma banho de 7, sei lá. De novo! Easy! Ninguém passará! Ninguém passará! É, sem querer entre aspas né velho. Os subs contando louco, mas sem querer. Um dia uma mãe sai pra pegar o rango e deixar a live aberta e a fila aparece e toma a perna babando. Que isso velho! É gente, o bagulho é louco mano. Ô rapaz, tá fugindo gente aqui! É, eu tô aqui embaixo com os meus paladinos, velho, segurando. Ah porra, olha quanta gente mano! Quanta gente, quanta alegria! A minha felicidade é a minha escasa. Olha a mental lá. Olha! Já tá no nosso controle já. O que é isso? Espaladino tá tudo preso no mesmo lugar. Meu anão! Meu anão! Ah, nota de boa. Brabo. Mais um anão? Mais um anão. Cinco guardiões paladinos Onda final Onda final Não é o golpe do Vegeta? Acho que não Final Flash É a explosão final Final Flash Final Flash Eu não sei qual é o melhor Final Flash ou Big Bang Attack Big Bang Attack Eu gosto mais do Big Bang Attack também Na verdade o meu ataque preferido Do Dragon Ball O Dragon Ball é o Kamehameha Big Bang Attack Ou é o contrário Big Bang Kamehameha Em inglês é Big Bang Kamehameha Ah, é dinheiro... Ah, já coloquei então Que não tinha aí Os paladinos segurem! É essa hora das New Yorkers Final Blast Final Blast Eu não lembro se eu já ouvi Final Blast Golpe do Vegeta Final Blast é um dos primeiros Não é? Final Blast se não me engano é um dos primeiros Tô naquele Se não desce que eles chegam agora Eu pôo uma formação linda aqui Ah, bom A hora da verdade Vamos provar o lanchão velho Enquanto você prova aí Eu vou ver o que tem aqui pra ver Suba os inimigos que se aproximam demais e funciona até enguiçar, o que? Comprei uma arma nova aqui, vamos testar Qual? Você vai ver, você vai ver Fala pra não comprar igual, né, caralho Cara, uma arma, você não vai comprar uma arma, né? Ah tá, arma então não Tô pensando em pegar autobalista, porque balista é legal Com a nossa formação aqui de guerreiros, com certeza Combina pra caralho Dispara mais depressa, peguei uma melhoria pra ela também já e foda-se Acho que não tem terceiro justamente por causa disso, porque já... as melhorias já vêm disponíveis Não, custa, pô, custa mais 3 ali do que eu paguei Então, mas diminuir o custo é uma melhoria Olha, esse aqui é bom, hein O que eu ganhei aqui? Buji Ganga, regenera a vida lentamente e cura-se mesmo e os aliados Putz, eu não vou conseguir trocar a arma porque eu coloquei o anão sem querer F*** Boa Ah, tudo bem, teste na próxima então Como é que põe isso? No teto? Aí é foda, né? Na tela não tem teto, caralho A autobalista Ah, acho que tem que ser só no teto mesmo Acho que dá pra você colocar aqui talvez, não Não, não dá não Ah, mano, paladino neles, velho Caralho, que merda, mano Eu queria testar minha nova arma, só que... Jogo full troca, vou colocar uma tela sem teto Só de sacanagem, pessoal otário Oh, pode reiniciar aqui pra gente trocar as feitiças então? Pode Boa Agora sim Bom, estou aqui por espinho Eles não, passarão por mim Aqui é muito perto do portal, é melhor não arriscar Bora Já que eu coloquei, é Quem vem primeiro? Quem vem primeiro? Lá Ai, mordi meu bicho, caralho Vai, galera Oh, acabou ali, acabou Pô, cadê a mola, show? Não Se liga nisso Pera aí, deixa eu pegar o cara aqui Pera aí, pera aí Para de explodir os caras que eu pego, porra Foi isso que ele disse? Vai Nossa, o carrinho velho Que medo Que medo Que medo Ó a marcha, é... Ah, não contou Ó aqui, ó, ó Ai, era isso, é divertido A pena que demora pra poder atacar O tempo de reload diz ser gigante Mas é mó da hora eu jogar os caras com um peiasco com esse aqui, velho Acho que isso já tá bom pra atrasar eles Vai, vai, vem Wombo Combo, Wombo Combo Deixar Tipo As pernas Veja As pernas Que medo Comenário Por que Que medo É Não O reino Um Se O reino Deixar Um Vai também pegar a caveira, não sei o que não Colado Vai pro outro que eu fico nesse aqui Acho que é só nesse por enquanto Nossa o carinha é muito bruto Caiu é velho Agora tá vindo o outro Tô cuidando aqui, relaxa Toda vez que eu peço o combo É o carrinho 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 O carrinho É 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 o carrinho A armadilha de mola derruba inimigos pesados, é isso que eu queria Importante Pode dar gol? Calma, calma, calma E as armas que eu posso pegar aqui, martelo dos anões, tem que pegar um deles depois Pronto Esse aqui é legal de usar mola, isso aqui eu passei só com mola Aí é mole Espera, aqui tem... Não tem parede Então O caçador aparece aqui Mas tem teto agora Nossa, como é que eu vou fazer isso? Eu vou ficar no lado de cima, tá? Tem um lado de cima Tem Tem a ponte e esse lado aí Brinquedo proibido para menor Brinquedo proibido para menor Diz esse meu personagem Pô, você me perdoa, mas eu vou jogar uns caras aí pra você E eu pra você Não, daí não chega aqui em cima Mas aqui chega na ponte Vamo ver Eita, quase que eu morri Quando você estiver em perto Quando você estiver em perto Pelo visto eu acho que é pro meu mesmo Vai ficar aqui em cima Vai carrinho Eeeeeee Eeeeee 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 Que isso? Ah, o guinão caçador primeiro jogo Nossa, já tomou outro pego Quando você estiver em perto O guinão caçador vem Aha, vem cá Ou guinão caçador vem cá rapidinho Vem encá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá oh ghinaired whoff Molas, realizando o sonho de voar dos orcs desde 1.139 Molas, realizando o sonho de voar dos orcs desde 1.139 Essa foi boa Não, sem atirar, sem atirar, orc mal Não tem mais sprint no jogo? Tem sprint, só que é no shift Ah, tá, mudaram Antes era apertar W duas vezes Iiii, vai de volta agora Não, ele passou direto Se ele cair do outro lado, ele vai tentar vir por... Ele vai tentar dar a volta por aqui Ele vai passar pela parte de trás Tipo, se ele cair na... Na sua ponte aí, ele vem pra cá Uhum Eu não entendi o porquê, mas... É como a IA funciona É chamado waypoint procurando caminho E se ele acha que esse caminho é o melhor, então ele fará esse caminho Ajando Bom dia, arcs Oa, esse foi hein Chegou um ai oh Chegou um E aí E aí E aí Bom dia senhor Já chegou sendo explodido Teve um que foi aí e voltou E aí Teve um aqui Que jogou pra cá e caiu em cima da mola Ele só veio e foi E aí E aí E aí É muito engraçado ver os orc E aí Perdemos um anão Perdemos um anão Tudo bem ele voltou Ele volta pelas forças Místicas dos anões Peguei a caveira aí E aí E aí E aí E aí E aí Oi bom dia Vou juntar uma ponta balista na próxima E aí E aí Para de me ignorar Eu peguei a melhoria que pega algo pesado Então o elemental deve ficar na minha mola E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pai E aí E aí E aí E aí E aí Coloquei pra ver, mas não vai atirar nem por dentro esse negócio Não é impossível aquela balista acertar alguém, velho Ai, ai, ai Vamos ver, o Ogro voa E aí, Ogro, voa aí, mano Voa aí da moral É a balista, pelo visto, não funciona Olha onde tem a moeda, velho Pois é É o Orc, né, entregar O Uber está diferente ultimamente Ah, bala em sessão anti-aérea? Zoada, Vader Oi, bom dia, Ogro Ah, o câncer dela é minúsculo, tem como compensar Eu quero pegar essa moeda, hein Vou pegar essa moeda Meu Deus, esse bicho não toma dano, velho É o Ogro? É Flanqueado Deixa eu ver uma coisa O meu eu joguei lá embaixo Aí eu morro Ah, não dá pra pegar ele Aí eu morro Pronto, agora ele para de bater Infelizmente eu não posso pegar um Orc Infelizmente eu não posso pegar um Orc Olha lá, foi um, foi dois Olha lá, foi um, foi dois Três Três? Oi, três? Sim, três Orcs A pronta entrega, por favor Quatro? Ele morreu antes Ah, tá aí Aí, dá um gritinho, você vê? Dá um gritinho Ooooooooooooooooooooooo Ai, mano, não tanca essa porra Não dá pra tancar, velho Ah, ele nem tem o que eu quero construir Tá bom Eu vou colocar mais Como assim? É impossível A minha granada bateu na quina da armadilha Ricocheteou e caiu pra fora da ponta O cateto oposto da hipotenusa na quadrada É incrível A gente tem que ver mais que aplicada na vida Ha ha Antes de acabar a fase e vender tudo Aí tem que ser rápido Realmente Não dá pra vender enquanto você não estiver na fase de... De colocar as coisas antes da onda aí, Friat É, não dá Então, esquece aí A galera voando aí, olha os Orcs voando Sim, foi aqui mesmo que pedimos os Orcs para pronta entrega Ogro, Ogro, mandando um Ogro aí A galera voando aí, olha os Orcs voando O Ogro não, aí ele troll Não, não é troll não, é Ogro Ih, caralho Ih, caralho Ih, caralho Ele tá vindo com tudo pra cima de mim Fala de mim, me ajuda Cadê, cadê, cadê Oh meu Deus, oh meu Deus Toma o carrinho Salvei hein, salvei hein Mandei um arco pro seu lado lá porque eu não queria ele aqui Ah tá, tranquilo Preze aí mano, que você não quiser Nós mata Aí ó, tem outro aí ainda Toma safado Ganhei um anão Nice O ataque dos anões causa mais dama, um dos anões às vezes fazem os inimigos sangrarem por alguns segundos Como? Os ataques super para o corpo dos anões às vezes derrubam os inimigos Interessante Ah, se eu juntar caveira eu posso pegar o paladino também Pra reembolsar tem que reembolsar tudo né, não dá pra reembolsar um só É, isso que é o f*** Se você estiver disposto a esperar Eu reembolsei tudo, pode pegar o seu aí também Se eu tirei a balista que é uma bosta Indeciso Pegar a bola, bola muito boa Ó, vou pegar meu guardião bonito né Regenerar vida pra eles Melhoria da mola de inimigo pesado Armas Ataque dos inimigos de perto, secundário, a mola Redemoinho que diga na mana Amulete de ossos Os ossos dos orques saem do chão causando dano Aí, essa aí virou você Revolta um golem de ossos, amuleto de ossos Amuleto de ossos? É Lance uma corrente elétrica nos inimigos Revolta uma tempestade, ah, isso aqui é meu Tempestade de raios Quero ver essa belezinha aí Cadê, onde tá o amuleto de ossos? Armas Achei Muro de flechas, ateia fogo nos inimigos Resfrio nos inimigos reduzindo sua velocidade de deslocamento Agora as paredes de flechas podem ser colocadas no teto Ota porra Brabo Dá pra dar up nas armas? Ih, ah, eu vi isso aqui Dá pra até comprar skin, pô Mas dá pra fazer a armadilha de espinhos e dar eslovas, cara Com melhoria Dá pra comprar skin, cadê? Ah, não Minha aparência Acabei de equipar a melhor Ô, louco, você já veio com uma? Já Ah, eu também tenho uma Aposto que a gente equipa a mesma Provavelmente Eu tô com 12 ainda, não sei o que gastar, velho Mano Compr... É... Aprimora o tempo de ativação das molas, velho Eu peguei de empurrar ele meio pesado Mas é que é só as vezes Tipo, ele não faz isso sempre Faz, no ogro fez toda vez Sério? Uhum Hum Vou pegar esse aqui do piche melhorado Depois que o inimigo sai de cima ainda persiste um pouco o efeito Aí pro guardião... Oxe, dá pra comprar um melhor guardião? Custa zero? É... Aprimoramento único Apenas o aprimoramento único é permitido por vez Lixo As paladinhas têm mais vida Pronto É isso Ô Continuar? É Tchau 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 Tchau